Fala galerinha da The Nerd! Beleza? Gustavo Dandone mais uma vez aí com vocês. Eis que chega mais uma Nerd Army aqui pra gente e essa aqui é a de setembro. Bom pessoal, antes de abrir ela aí, eu só queria dizer que eles estão trabalhando com camisetas lá, o pessoal da Nerd Army agora, e eles mandaram aqui uma pra mim, no tamanho G, né? E acredito que, aproveitando que o tema desse mês é Dragon Ball Z, né? Da Mr. Box deles, da Nerd Army, eles mandaram aqui uma camiseta, ó. Som of Saiyajins, né? Planeta Vegeta. E olha, eles estão começando aí, eles falaram que vão melhorar bastante, fazer muita estampa bacana. Então aí, só mostrando aí pra vocês aí um presente que eles enviaram aqui pra mim, beleza? Agora vamos direto a Nerd Army, vamos cortar o vídeo e ir direto ao ponto. Só mostrando, pessoal, ela veio bem embalada aqui, ó. Veio com papel, né? Vamos tirar esse papel aqui, ó. E já, a gente já tem vários spoilers aqui. Primeiro item aqui, ó. Sendo aqui, né, dando referência, claro, ao Dragon Ball Z, né? Já o laranja, né, da garrafa. A gente já viu que é uma grande referência mesmo, né, ao desenho, né? Então, vamos tirar ele aqui, ó, do plastiquinho aqui, tá? O quarto tá meio bagunçado, não sei se vai dar pra vocês verem aí atrás, né? Aqui atrás, mas ele tá um pouquinho bagunçado. E olha aqui, ó, né, dando referência aqui, ó, algumas letras, né, em japonês, né? Dando referência ao desenho e aqui, claro, né, ó, aquele símbolo clássico do Dragon Ball Z e em cima aí o cabelo do Goku, né? O Goku aí, ó, legal essa garrafa. Acho que principalmente pela cor e também, ó, o detalhe da tampa eu não tinha percebido, né? Mas também é um detalhe aí da roupa dos Saiyajins aí, no caso do Sam Goku. Pessoal, veio uma miniatura aleatória também do Dragon Ball Z, ela tá aqui na minha mão. Eu já amei, porque eu amo realmente, é, miniaturas pra fazer parte aqui, né, do canal, porque é muito bacana, pessoal. É, aqui, ó, eu só tenho que saber, né, como que eu vou montar certinho, né? Porque, ó, vou mostrar pra vocês aí separadinho, ó, aqui, ó, a miniatura, ó, que veio, né? Esse aqui vocês vão conhecer muito bem, achei bonito mesmo, né? O acabamento também tá bom, né? Vou colocar aqui em cima. E veio também, ó, agora esse aqui eu não sei como que vai, que coloca. Olha que interessante, o Danone não sabe. Mas veio uma espécie, né, de... parece alguma coisa pra colocar aqui, né? Ah, calma aí, vamos ver se eu descubro aqui. Eu acredito que eu consiga montar, pessoal, né? Acredito que seja assim. Legal isso aqui. Ó, tem uma basezinha mesmo aqui, ó, uma base, né? Do Dragon Ball aqui, no caso, ó. Então, ela vai ficar assim, ó. Aí, já vai depois ali pra minha estante. Não, já vai já. Ah lá, já vai fazer parte ali dos meus colecionáveis. Veio o tipo Lego também aí, que eles sempre mandam. Dessa vez veio do X-Men, né? No caso, vamos ver aqui, ó. Veio do X-Men. Depois vou montar, veio o Wolverine aí, tá? Pra que vocês saibam, né? Depois eu vou montar e vou estar postando a foto lá no Instagram. Eu não tinha ainda, tipo, o Lego do Wolverine. Vai ser uma boa aí pra mim, já que eu tenho bastante dos X-Men aí. Veio também uma coisa que foi uma surpresa aí pra mim, né? Que eles haviam mandado aquela camiseta de brinde, como eu mostrei pra vocês. E veio uma do Dragon Ball Z aí também, no Mestre Khan. É isso mesmo, né? Ah lá, Mestre Khan aqui, ó. Né? Dragon Ball Z aí pra vocês. Camiseta branca. Raramente a gente recebe camiseta branca. Tem muita gente que não gosta. Mas eu acho legal pra dar uma diferenciada, né? Só camiseta preta, preta, preta. E aí, ó. Primeira camiseta que eles mandaram aí pra gente. Lembrando que eles estão trabalhando. Vão começar aí a trabalhar com camiseta. E agora vamos pro item mais esperado aí do canal. Ah! Pra quem ficou em dúvida antes de mostrar o item, eles mandaram lá aquele DVD, né? Eu acredito, né? Que mostrando, eu acho que o filme lá do Batman aqui, né? Porque o pessoal tinha perguntado se no meu tinha faltado. Eles haviam esquecido de mandar. E acabaram enviando depois aí. Legal, super bacana. Vou ver isso aqui depois. Eis que chega mais um Funko, então, aí pro canal. E esse aqui, realmente, pessoal, vai fazer parceria aí, ó. Tirando o querido clássico bolha, né? Mas o que acontece? Esse aqui, ele veio, né? Principalmente pra estar junto lá com o Pô, né? O Dragão Guerreiro. A Tigreza, né? Uma personagem do Kung Fu Panda, né? Pra quem não conhecer, que eu acho difícil. Vamos tirar ela aqui, ó. E olha esse lindo Funko aqui, ó. Pra fazer parte aí. Pra ficar do lado do Pô, né? Nosso querido Dragão Guerreiro aí. Aí vai ter os dois aí enfeitando aí a minha estante aí. Minha querida estante aí. Legal isso aqui, porque é bacana também completar as coleções de Funko. Bom, pessoal. O unboxing tá chegando ao fim. Esses foram os itens da Nerd Army aí de setembro. Setembro que é o grande mês do meu aniversário. E eu queria também mostrar uma coisa muito bacana que chegou aqui pro canal. Olha isso aqui, ó. Vai melhorar pra caramba os nossos tipos de vídeos. Vai também tá podendo pra levar em outros lugares aí as nossas... A minha... A minha câmera, né? No caso. Isso aqui, pra quem não sabe, é um tripé. Ele chega a 1,80m, pessoal. Ele tem aquela função de poder girar, ó. Tudo mais. Coloca aqui, ó. O celular, né? No caso, o iPhone aqui pra filmar. Então a gente pode gravar agora em externo, dentro do carro, dentro do banheiro, tomando banho, na cozinha e tudo mais. Vai ficar muito legal essa aquisição aqui pro canal. E a gente tá sempre procurando melhorar cada vez mais. E olha, esse aqui foi campeão, um item campeão aí que a gente trouxe aqui pro canal. Então a gente sempre tá procurando melhorar cada vez mais aí o canal. Pessoal, dá aquele like bacana. Se inscreve no nosso canal pra você estar ligado cada vez mais aí nos assuntos que estão por vir. Tô pensando em trazer também algum quadro aí a respeito de terror. Não sei ainda. Estamos estudando aí, né? Pra que esse quadro possa entrar e seja bacana também. Assim como o The Nerd Gourmet. Então o The Nerd vai ficando por aqui. Dê um like aí pra gente. Se inscreve no nosso canal que ajuda muito o pessoal. E olha, tem um mega sorteio aí de uma box que a gente está fazendo. Então vou deixar o link aí embaixo na descrição. Caso você também queira aí participar desse grande sorteio. Que olha, tá sendo muito procurado e ficando super felizes. Então o The Nerd vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Snapchat também. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!